Música Reta final de preparação para os 2 mil atletas que vão participar do Ironman Brasil no dia 31 de maio em Florianópolis. Serão 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e para fechar uma maratona completa, 42 quilômetros. Ô prova difícil! Os profissionais demoram entre 8 e 9 horas para completar a prova. Para os amadores que também treinam com muita dedicação, o que vale é vencer o desafio, cruzar o tão sonhado pórtico da chegada e se tornar um homem de ferro. Com certeza é uma realização de um sonho. Só quem completa sabe o que é passar aquela linha de chegada. No mês do Ironman Brasil, você acompanha tudo sobre a prova aqui nos canais ESPN. No mês do Ironman Brasil, você acompanha tudo sobre a prova aqui nos canais. No mês do Ironman Brasil, você acompanha tudo sobre a prova aqui nos canais. No mês do Ironman Brasil, você acompanha tudo sobre a prova aqui nos canais. No mês do Ironman Brasil, você acompanha tudo sobre a prova aqui nos canais.